Salve garoto e garota, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal Feliz Páscoa pra vocês, hoje é domingo de Páscoa Feliz Páscoa galera E aqui a gente está longe do Brasil, estamos em New Jersey, Long Branch E a esposa ficou com falta de comer um churrasco estilo brasileiro Ela passou no açougue ali e comprou carne E falou assim, nego, precisa de uma churrasqueira né Aí eu tive que ir lá na Home Depot Comprei essa churrasqueira, deixa eu ver se dá pra filmar aqui Aqui ó, uma caixa zerada ali E agora eu tenho que montar Vamos fazer a esposa feliz Com certeza E vocês vêm comigo, assiste aí no canal, já deixa seu like e bora pro vídeo E agora eu tenho que ir lá no canal, já deixa seu like e bora pro vídeo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto